E salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui, mano, o sim galera, o último episódio aí da nossa sériezinha de Spider-Man Miles, Morales, beleza? A última missãozinha aqui, tem que combater os caras e enfrentar a Finn, deixa o like aí pro último episódio, beleza? Com muito orgulho que eu cheguei aqui no último episódio pra terminar esse game muito da hora, que com certeza foi um dos melhores de 2020, tá? E, mano, é isso aí, bora terminar essa missão aqui e tentar impedir a Finn de fazer o errado aí, beleza? Vamos ver o comando, derrote o underground, tranquilo. Eu vou ter que fazer isso furtivamente. Primeiro eu vou ter que derrotar esses caras aqui, tranquilo. Esses caras aqui da... Porque eles vão dar trabalho, né? Se eu for combater os caras, copar corpo lá embaixo. Beleza, tem mais caras ali, opa, tem cara aqui. Toma, foi, tranquilo. Chegou mais outro ali, ó. Já vai de base, ó. Foi. De base, tranquilo. Falta quantos? Não sei. Não sei. Consegui derrotar. Tranquilo, volto aqui. Ninguém me viu, tranquilo. Tá de boa. Tem mais cara pra lá, então bora lá, então. Pra cá acho que não tem mais ninguém, então vamos pra lá. A gente tem que ter curtido aqui, então não vamos chamar a atenção de ninguém. Vem cá, vem cá. Foi. Fica de boa aí. Fica de boa, parceiro. Tranquilo. Ó. Caraca, tem cara aqui. Ih, velho, é isso. Os caras aqui tem cara que ser perigoso. Vamos enfrentar esses dois aqui de cima, porque vão dar trabalho também. Esses aqui vão dar trabalho também, então bora enfrentar eles todos aqui. Os caras voam, velho. É isso. É sério que os caras voam. Tranquilo, bora apertar esses caras aqui. Toma. É isso, já soco vendo, mas beleza. Agora vai. Foi. Toma. Finalização, tranquilo. Finalização também. Toma. É nóis. Tranquilo, foi. Toma. Ah, não batei ninguém, velho. Finalização, finalização. Tranquilo, foi. Foi também, tranquilo. Peguei base. Foi, esse aqui também. Vai, esse aqui também agora. Toma. Foi, é nóis. Foi. Demorou. Vamos ver que seguremos a estação. GG. E eu jurava que era pra fazer isso, mas beleza. Naqueles barracões. Que tão trancados. E sem energia. Acho que é pra virar isso aqui. É, vai funcionar. Tranquilo, bora. Não foi, tranquilo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Desative os geradores. Tranquilo. 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 Pera, isso aqui. Interliga até... As telhas não chegam. Ih, caralho. As telhas não chegam. E agora? Acho que foi, hein? Não dá. Não aqui. Ai, eu odeio quando eu faço isso. Tranquilo, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui para analisar a situação. Coloque energia nas portas para abri-las. Peraí. Pensei que ia ter uma tubulação aqui, manteiga. Onde é que eu tenho que conectar isso, velho? Não é com isso? Com isso aqui? Não. Não. Conectar aqui? Talvez não. Também não. Não é. Desartir dos geradores. Tá, mas os geradores estão presos, velho. Os geradores estão presos, como é que eu faço para abrir? Tá, tem que desativar os geradores, mas como... Despertar o barco. Despertar o barco. Despertar o barco. Despertar o barco. Apenas não poderão encerrar eles. Precisar. Respirar eles. Agora eu entendi como é que tá no rolê aí, viu? Agora o rolê é garantido. Agora eu vou, agora eu vou bom, né? Pera aí, mira aqui, ó. Leva até aqui, ó. Vem cá, cadê? Na real, tá aqui nem precisa, não. Vem aqui, ó. Leva aqui, ó. Acho que eu tenho que girar de novo. Tranquilo, ele tá aqui, ó. Eu tenho que conectar isso ali. Eu conecto, velho. Tem que desconectar esse, então. Como é que eu faço pra desconectar isso? Acho que não é compatível, se duvidar. Para que tá ao outro canto. Se for é porque é isso mesmo. Não. 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 Aqui mais um gerador, tranquilo. Aqui não tem. Nossa, velho. É, esse já era esperado na minha última missão. Mas devia ir, velho. Olha isso. Vai, mano. Acho que eu tenho que desconectar esses fios aí. Como que não dá, velho? Como? Já estão conectados. Mano, sério. Não vai dar pra gravar tudo do episódio do carro é disso, não é? É sério mesmo. Como é que eu faço pra girar esse negócio? Como é que eu faço pra girar isso, velho? É mais um, velho. Ah, isso vai funcionar. Pagando certo. Mais alguns. Por favor, funciona, cara. Por que não tá funcionando, velho? Oi. Cadê? Aqui. Finalmente, velho. Tá funcionando, velho. Tente apressada. Vim mais, velho. Não acredito que tá dando tão certo. É, depois de tanto tempo, né, velho. Tentando esse negócio. E agora, o que é que eu faço aqui? Vim mais. Como eu abro esse? Tem nenhuma coisinha aqui. Não, não tem nada a ver não. Bota só mais um, velho. É esse aqui, mas como é que eu consigo? Ah, tá aqui. Ali vem, nossa. Foi. Ou não. Ah, meu amigo. Agora foi. Negócio complicado, velho, na moral. Ai, da hora. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Agora você se lasca, sabe por quê? Porque tome. O cara ainda grita, velho. Coisas do underground. Onde? Vin? Vai. A gente tem que acabar com isso. Você e eu. Ela deve tacou o nosso projeto. No final do corredor. Eu acho que ela está aqui. Eu acho que ela está aqui. Talvez. Isso. Que? Anda, sua lesma. Quero ver nosso projeto. Enquanto a gente ainda é jovem. Tô indo, tô indo. Será que é do passado? Tem um mapa do museu no celular. Nosso projeto tá na amostra especial na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha. Tipo cientistas de verdade. Hoje é no centro de ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Não, ok, bora, corre mais rápido. Tem muito tempo não. Foi mal. Tá que porra. Se isso aí for verdade, meu? Sob a água é ficção científica? Pense de novo. Hábitats subaquáticos são usados no mundo todo desde os anos 60. Este modelo propõe uma residência permanente sobre as ondas. Hoje, os novaiorquinhos constroem para cima para poupar espaço. Amanhã, talvez estejamos construindo sobre o mar. Não. Ué, tem medo? De tubarão, do escuro. De lugar fechado? Pode apostar. Desde a metade do século XX, cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. Vai parar e achar o peixe escudo do Fortnite, velho. Vou chamar aquele de Howard. Então, o nome está bom. Ah, é um peixe feio mesmo. Adorei. Essa armadura aqui é armadura não. Este traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII. O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Hoje, trajes assim são usados por resgatadores... Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando andar com isso. Não deve ser pior que o sapato que você usou pelo baile. Ah, fala sério. O salto do seu era ainda mais alto que o do meu. A amostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Ele vai encontrar a gente no meu tamanho. Tranquilo, bora chegar aqui. Estão com os ingressos para a amostra? Ah, o nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingressos. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Ah, eu acho que não, hein? Temos que dar um jeito de entrar. E ela disse que não tem mais ingressos. Sim, mas está vindo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador. Não vamos invadir. Vamos sim. Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver. É, ele deve ser de graça, velho. Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique o seu. Para. Beleza, encaixar o quê? Uma coisa refletiva. E que a gente consiga passar por baixo da porta e mexer. Um vedro. Esse rover da Oscorp, adaptado de modelos usados atualmente na lua, busca minerais, transporta pessoas para terrenos toxicos. O que você não faz? Imagina passar com o lixo na quinta avenida. Saiam, pedestres! Não vai nos ajudar a passar pela porta. Vai sim, mas vai chegar atrasado com vocês. Tem amostra de metais perto da porta. Opa. Oh, olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Agora precisamos de uma coisa para deslizar sob a porta. Uma coisa longa e achatada. Será que dá para ser dois em um? Dois em um. Viu uma exposição de ligas quando entramos? Talvez tenha o que precisamos. Ah, tem ali. Eu acho. Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Que coisa doida. Acha que é um metamaterial? Deve ser. Será que usa banda proibida fonômica? É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Peguei. Vamos. Olha o Peter. Olha o Peter aí, mano. E o Dr. Octopus. Eu grudo o adesivo. Vamos abrir aquela porta. Caraca, mano. As ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. E sobrecarregar a energia central. Não, se a gente retegrar a central. Isso é genial. Da hora. Mas bora focar no Miles, que aqui é o jogo dele. Droga, tava certo, velho. Vamos de novo. Hum, é outra coisa. Não exatamente. Girar. Girar de novo. Ah, tá ali. É pra cá. Assim. Assim. Não. Assim também não. Não foi. Camando, por que que tem esses enigmas? Negocio chato. Eu vou te dar uma olhada Opa, talvez seja isso, hein? Não, não é. Não apareceu. A opção então não é essa aqui. Não é isso. Hum, tá mostrando ali como é que é, véi. Devia ser assim, cara. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Usa a lanterna, vai. Tem que mudar assim, talvez Deixa eu ver um vídeo aqui na internet Porque eu não tô conseguindo fazer jeito nenhum, cara Só um minuto, galera Vou tentar ver o vídeo aqui na internet Ah, já sei o que é É isso Foi Foi, deu certo Finalmente, cara Esse tipo de desafio é muito chato, velho Muito chato, cara Isso foi demais Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você Do que você tá falando? Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta A gente ainda vai se ver Você vai estar ocupado Não tanto assim Eu vou arrumar tempo pra gente Sério Tá Isso tá meloso demais Vem, vamos lá pra cima Vem, bora Oi, pai Oi, mãe Oi, senhor Davis Davi mandou um oi Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto Pai, não é nada demais É demais, sim Tá bom, tá bom A gente tira a foto Te amo, pai Tchau Tchau, 30 minutos É aqui Nosso projeto tá no fundo Beleza, tá aqui o projeto Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada E precisa alimentar com biomassa Talvez prender uma lixeira Uma das maiores conquistas da humanidade Veio do programa espacial Apano Alcançamos amor Desde então Oh, oh, oh Olha Dá uma olhada nisso Sim, cientistas premiados de verdade Não fazia ideia que ia estar na amostra especial Tem que ter ingressos Como você entrou? Comprei o ingresso Como vocês entraram? Não interessa Oh, junta aí Hora da foto Você tem que aparecer também Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom Tá bom Tá, tá, tá Chega pra lá Beleza Digam Gênis Eu não vou falar isso Gênis Se fosse pelo menos X Gênis Gênis Noforme tá corroído pela É bioletriz da Jade Ele E aí In Você tem que saber Eu cansei de ouvir você Caraca Eu tenho que falar para ela o que vai acontecer com o reator. Não deixe de levantar! Não deixe de levantar! Não deixe de levantar! Não deixe de levantar! Nossa! Não vai dar! Não vai dar! Vocês aceitam devolução? Não! 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 Caraca velho! Vem de muita vilha! Minha agração! Toma! Você está atacando a gente! Acha que não te pegamos aí em cima? Não deixe de levantar! Toma! Tudo bem! Spider-Man ou Spider-Franco! Cai logo! Cai logo! Não! Não! Pai logo! Finalmente velho! Graças a Deus! Olha! Parou! É o meu museu favorito! Não tem mais aquele cara grandão velho! Caraca! Nigação, toma. Toma. Droga. Sai, velho. Toma. 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 Foi não, foi não. Toma. Não acaba nunca, velho. Toma. 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 Amando. Toma. Toma! Toma! Finalização! Finalização! Toma! Quer mais? Tome! Finalização! O que é? O que é? Me diz que que é a última. Você precisa levar o brasil no cobre agora, antes que a ponte seja o meu dobro. Me diz que é a última, por favor. Eu acho que sim. É... Finalmente acabou as coisas por aqui... Genki! Fala comigo. Como está indo a evacuação? você tá protegido e a minha mãe a gente tá onde cês tão gente se estiver me ouvindo eu tô a caminho aguenta firme cara por favor eu nunca vi uma tempestade assim caraca eu acho que eu consigo bora agora tem nada a gente consegue nós consegue a gente tá me ouvindo gente o que é isso a fala certo o parque toma tranquilo Qualquer chegou ao fato, atirem! Eles continuam vindo, eu tenho que liberar o parque para afastá-los Toma Toma Na libertaão Toma Tô chegando no underground Toma 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 Toma! Toma! Vai esperar a ideia, toma! Toma! É velho, não acaba nunca! Fala sério! Toma! Ele está fraco! Pegue ele! Eu trajei o underground, mas deixe o Spider-Man vivo para ele! Toma! Caraca! Finalização! A ordem é defender o Spider-Man! Caraca! Finalização! Finalização! Toma! Ah, vai falar sério! Mais caras no telhados! O bicho está pegando! Toma! Não acaba nunca, velho! Pelo amor de Deus, cara! Tem um cara que desculpa! Precisamos de ajuda no Presta! Alguém vem pra cá! Pelo menos esse cara não voa. Não acaba nunca, cara, pelo amor de Deus. Não, cara, pelo amor de Deus. E aí E aí Toma Acabou? Diz que acabou, por favor, não acabou não Vai, caralho No prédio onde eu moro, não pega fogo, não pega fogo Eu tô me perdendo na nevasca Tenho que seguir os tiros Foi, tranquilo Foi, tranquilo Mais um já foi, não acaba nunca, tranquilo Ainda estão lutando bem baixo Vou ter que usar o especial, tá? E aí Caralho, olha o arquiteto É muito caro, cara, é muito caro Não acaba não Acaba logo, pelo amor de Deus, cara Se rezar agora Não 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 E aí E mais ele é que esteja bem. É cheio! Se proteja! Esses caras não acabam, não para de aparecer. Toma! Atenção! Toma! Toma! Cai logo! Caiu! Toma! Finalmente velho! Meu amigo é muito cara! É muito cara! Genki! Genki! Onde você está? Vocês conseguem fugir? Alguém aí? Gente! 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 Escutem! Temos que sair daqui! Mas só consigo carregar alguns! Ok? Ai, ela já começou! O que foi que ele estava a fazer! Temos que ir para o rapido! Você vai deveria avistá-lo! Não! Você vai deveria avistá-lo! Vá! Deve ser fora daqui, moleque! Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Eu sei. Ok, gente. Verifiquem as portas. Ninguém pode ficar pra... Caraca, velho. Não! Não! Você não sabe o que está fazendo! Eles merecem! O que vai acontecer com eles? Não! O reator! O Quigger alterou ele! Você não vai explodir só o Roxxon Plaza! Você vai explodir o Harley inteiro! Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo! Eu não vou... Não! Agora é tarde. Isso vai demorar um pouquinho, hein? Não vou te deixar fazer isso. Você não vai mentir. Você não viu o que o reator está fazendo? Ela conseguiu acertar ela pelo menos. Está destruindo o Plaza! Derrubando o monumento do Quigger! Vai levar o Harley junto! O que você disse isso? O Quigger? Eu não fiz os cálculos! Você não vai tocar em ruim com o Enderby! Por que você não... O Quigger não ia conseguir mudar o reator. Ele não é tão espécie. É espécie. É espécie sim! Deixa eu parar isso! Não é chato. A fim que eu conheci queria proteger as pessoas. E não punir elas. Não! 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 Não quero lutar com você! A gente conversa! Depois de desativar o reator. Ih, caraca! Caraca, vai explosão, meu irmão! Vin! Olha! O reator ainda está ficando crítico! Logo, não vai ter como parar ele! Nãoou! Eu não vou fugir de novo! Então... A gente vai ficar bem se esse prédio explodir. A gente vai ficar bem se o Harlen o inteiro explodir. Vocês têm ideia do tipo de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de sermos fulgados e os contatos disponíveis? Esqueçam o Rock Soul Plaza. Em breve, Cidade Rock Soul. Até mais, criança. Toma. 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 Eles são meia-feira! Agora eu vou fazer a correr! Tem a finalização. Toma! Eu que me mexer! Toma! Eu não vou mais ouvir! Você nunca ouviu! Caraca! Você não vai me impedir! Então eu vou morrer, então! Você não vai me impedir! Finalmente! Não devia estar sendo assim! Eu posso resolver! Você não vai me impedir! Você não vai me impedir! Toma! 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 Vamos lá! Vai! Vai! Vá, 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 vá! Não! Ví, não olhe! Ai, eu! Eu acho que ele conseguiu. Eu não vou aguentar por muito tempo. 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 Eu não vou aguentar por muito tempo.